Bom dia, boa tarde né, obrigado, alguns responderam boa tarde, mas eu não almocei ainda, nem eu né, será que tem alguém que almoça e vem pra cá meio dia? O cara é, almoça 11h30 né, tipo meu avô, almoçava 11h30, e ai se 11h35 não tivesse pronto. Bem-vindo a Nova Semente, nós estamos no quarto episódio, quarto encontro da nossa série de mensagem chamada Reerguendo Pilares. Nós baseamos o roteiro da série neste livro do pastor George Knight, chamado Visão Apocalíptica e a Neutralização do Adventismo, que é quando o adventismo perde sua relevância no mundo, a gente não sabe por que crer, não sabe se faz diferença crer no que a gente crê ou crer em outra coisa, então eu recomendo a leitura, tá lá na lojinha, puder comprar hoje à noite, se você não tem ainda, compre, leve pra casa, estude, nós estamos seguindo o roteiro deste livro. E no capítulo dessa semana, capítulo 4, o tema é cenário de crise, nós já falamos sobre o adventismo em si, por que ser adventista, nós já falamos da relevância dessa visão apocalíptica e hoje eu vou falar um pouco desse cenário de crise, pra essa reflexão, eu quero te convidar a abrir a Bíblia, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, nós vamos estudar o capítulo 21. Eu me lembro, mais novo na igreja, menino, de ouvir muitos sermões sobre esse capítulo e sobre Mateus 24, que fala dos sinais da volta de Jesus. E como adventistas, quem é adventista há mais tempo, ouviu muitos sermões sobre a volta de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre esse cenário de crise que envolve o cristianismo, que envolve o nosso tempo e que envolve também a nossa comunidade religiosa com um propósito específico pra esse tempo. Então, Lucas 21, eu gostaria de ler grande parte do capítulo com você, então eu peço que todos acompanhem a leitura e mantenham a Bíblia aberta pra que a gente possa voltar durante a mensagem em alguns textos específicos, tá bom? Então, mantenha a sua Bíblia aberta, seu celular aberto, Lucas 21, a partir do verso 5. Vamos ler juntos. Alguns de seus discípulos começaram a falar das pedras magníficas e das dádivas que adornavam o templo. Jesus, porém, disse, virá o dia e que estas coisas serão completamente demolidas, não restará pedra sob pedra. Então, eles perguntaram, mestre, quando isso tudo acontecerá? Que sinal indicará que estas coisas estão prestes a se cumprir? Ele respondeu, não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo e afirmando, chegou a hora, mas não acreditem neles. E quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não entrem em pânico. Sim, é necessário que estas coisas aconteçam primeiro, mas ainda não será o fim. E continuou Jesus, verso 10. Uma nação guerreará contra outra nação e um reino vai se levantar contra outro reino. E haverá grandes terremotos, fome, peste em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais nos céus. Antes de tudo isto, porém, haverá um tempo de perseguição. Vocês serão arrastados para sinagogas e prisões e, por minha causa, serão julgados diante de reis e governadores. Essa, contudo, será sua oportunidade de lhes falar sobre mim. Mais uma vez eu lhes digo que não se preocupem com o modo que responderão as acusações contra vocês, pois eu lhes darei as palavras certas e tanta sabedoria que seus adversários não serão capazes de responder e nem de contradizer. Verso 16. E até mesmo seus pais, irmãos, parentes e amigos os trairão e até matarão alguns de vocês. Todos os odiarão por minha causa, mas nenhum fio de cabelo da sua cabeça se perderá. É pela perseverança que obterão a vida. E quando virem Jerusalém cercada de exércitos, saberão que chegou a hora da sua destruição. Então, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na cidade, saia. E quem estiver no campo, não volte para a cidade, pois aqueles serão os dias da vingança e as palavras proféticas das Escrituras se cumprirão. Que dias terríveis serão aqueles para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando, pois haverá calamidade na terra e grande ira contra este povo. Serão mortos pela espada ou levados como prisioneiros para todas as nações do mundo. E Jerusalém será pisoteada pelos gentios até que o tempo deles chegue ao fim. Verso 25. Jesus parece voltar a falar do final dos tempos. Haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas. E na terra e as nações ficarão angustiadas, perplexas com o rugir dos mares e a agitação das ondas. As pessoas ficarão aterrorizadas diante do que estará prestes a acontecer na terra, pois os poderes do céu serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, pois a sua salvação estará próxima. Vamos orar. Pai, com toda a reverência que nós temos pela palavra de Deus, pela Tua palavra, a palavra de Jesus, Pai, nós queremos nos aproximar desse texto e desse momento, sabendo que se Jesus disse essas palavras, elas se tornam fundamentais e importantes para a nossa vida, Senhor. que o Senhor nos dê iluminação, clareza e um coração aberto, Pai, para ouvir a Tua palavra, as palavras de Jesus e que a gente possa se encaixar e ser transformado à medida que respondemos a Tua vontade nessa manhã, Senhor. dá essa paz para o nosso coração, esse foco para a nossa alma e que a gente possa olhar para Cristo mais uma vez nesse dia e tomar decisões ao lado dEle, Senhor. Eu peço assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Lucas, capítulo 21 é conhecido como o discurso escatológico de Jesus. O que é escatológico, pergunta alguém, é o que diz respeito ao final dos tempos, às últimas coisas. É a ciência, a escatologia que estuda os acontecimentos finais. Então, esse aqui, discurso colocado aqui nessa porção da Escritura, capítulo 21 de Lucas, tem esse tom escatológico. Jesus está falando sobre o final dos tempos e muitos comentaristas do mundo adventista e também do mundo não adventista quando comentam a Bíblia e nesse trecho dizem o seguinte, olha, Jesus parece falar de duas aplicações. Primeiro, eles colocam que Cristo fala da Jerusalém que estava ali sendo sitiada e possivelmente em breve seria destruída, como nós temos na história registrado. Mas também Jesus está falando do final dos tempos, sim, Jesus está falando do seu retorno. Existem vários verbos aqui, existem várias expressões que Jesus usa, que numa análise literária do texto mostra claramente que Ele está falando quando Ele voltar à terra, quando eu voltar, no final dos tempos, quando as coisas forem acabando, tomem cuidado com essas coisas. Então, todos concordam que há um discurso aqui sobre o final da história humana. Nesse trecho, para encerrar esse discurso do capítulo 21, ele termina falando sobre a parábola da figueira. Não sei se você se lembra da parábola da figueira, quando Jesus aponta para a árvore e Ele diz, assim como essa figueira, vocês já sabem que o verão está chegando, quando essas coisas acontecerem, vocês saberão que a vida do Filho do Homem está próxima. Então, fiquem alertas, Jesus está dizendo. É um tempo de crise que Ele descreve para nós. Você lendo esse texto hoje e ligando o jornal na TV ou assistindo o jornal pela televisão, comprando um jornal na banca, você entende que grande parte do processo de sinais que Jesus colocou aqui acontecem hoje e já acontecem desde que mundo é mundo. Qual a diferença então, pastor? Por que é tão importante estudar isso? Por que esse sermão adventista do sétimo dia hoje ainda faz sentido? Eu ouvi essas mensagens na década de 70, 60, aí depois a igreja passou por uma transformação na sua mensagem e muitos pastores pregavam doutrinas, outros pregavam sobre o santuário e a volta de Jesus sempre foi, desde o início do movimento, como o pastor Dani explicou, parte central do advento, como o princípio e DNA da igreja, parte central do nosso discurso era o advento de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Por que pregar isso hoje? Por que essa crise é tão importante hoje? A Bíblia vai dizer que como a mulher que dá luz a um filho e tem dores de parto, as dores e as mulheres que aqui têm filhos e já tiveram essa experiência, sabem que quanto mais perto chega o parto, mais as contrações e as dores elas se intensificam e parece numa análise muito crua de dados e números sobre hoje, que a gente tem sim uma intensificação não apenas da comunicação dos fatos, alguém diz assim, não isso já acontecia, isso já era assim, é que a gente não sabia porque não tinha internet, demorava meses para chegar uma carta, mas a impressão que dá é que tudo está se intensificando grandemente, assim como Paulo dizia, os homens vão perder o amor, as pessoas vão estar vivendo de outra maneira, o mundo vai estar pedindo socorro e a natureza sente isso também, Jesus já disse isso para os discípulos, mas ele diz toda vez, cuidado, fiquem alertas, isso não é o fim, isso vai acontecer, não tenham medo, ele fala o tempo todo, não tenham medo. Eu creio nessa intensificação dos fatos, eu creio que isso está naturalmente você observando um pouco melhor a vida humana hoje, a sociedade, você entende que há um deslocamento muito forte do que diz respeito a ética, a moral, a desigualdade, a própria natureza, nós ouvimos constantemente a natureza pedindo socorro por aquilo que o homem tem feito através do desenvolvimento humano, o progresso que foi prometido na modernidade não foi entregue, a gente fez mais guerra, tem gente morrendo de fome cada vez mais, tem gente morrendo de doença básica, que poderia ter sido liberto por questão de informação, acesso a água potável, o mundo está indo de mal a pior? E eu, olhando para dados atuais, fui pesquisar para saber, a gente ouve muito número na mídia, quais são os números reais? Eu fui para o site da ONU e olhei o que a ONU tem ali de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que eles chamam, são 17 objetivos. Até 2030 há uma meta na Organização das Nações Unidas de trabalhar com foco nesses 17 objetivos. E algum deles eu vou destacar para vocês, o objetivo número 1, acabar com a pobreza. Pobreza em todas as esferas, formas, lugares, 836 milhões, o dado atual, de pessoas ainda vivem na extrema pobreza, que quer dizer o seguinte, menos de 1 dólar e 25 por dia. A gente ouve muito esses dados. Gente que vive com poucos reais por dia para poder comer, para poder sobreviver, quase um bilhão de pessoas. Objetivo 2, acabar com a fome, não só a pobreza, a fome que insanamente cresce, atualmente uma de cada nove pessoas está subnutrida, má nutrição causa metade das mortes, quase metade das mortes das crianças, 3 milhões de crianças morrem por subnutrição. E aí os dados continuam. Um que me chama a atenção é a desigualdade social. Eles falam da água, eles falam de cuidar dos oceanos, eles falam de igualdade de gênero na questão da educação das mulheres em vários países. A mulher não tem acesso à educação, isso cria um ciclo de pobreza e de miséria. Mas aqui, na questão da disponibilidade da água, me chama a atenção também e da desigualdade. A água é o seguinte, 2,5 bilhões de pessoas ainda nesse mundo não tem acesso à água potável e ao saneamento básico e morrem 5 mil crianças por dia de doença evitável por conta do uso da água indevida. Eu tive um pouco dessa experiência quando eu fui para a Amazônia com o grupo aqui da Nova Semente. A gente entendeu o que é ter água potável e o que não é ter água potável. O médico que visitava as pessoas comigo, o John, outros médicos que tem aqui na comunidade, de casa em casa a gente ia e a primeira pergunta era, você toma água? Que água você toma? E a pessoa dizia, essa é a água aqui do rio. E a maioria das doenças eram por conta da água e morria muita gente por conta da água. E aí, na desigualdade eu fiquei chocado. O Fórum Econômico Mundial e a ONU trouxeram alguns dados atuais e está aqui, temos que reduzir a desigualdade. Dá uma olhada nessa situação. Oito pessoas do mundo, oito pessoas do mundo, concentram em suas mãos a riqueza equivalente de outros 3,6 bilhões de pessoas. Oito pessoas. Quer a lista? Lógico, né? Curiosos. Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, conhece esses nomes, né? Os grandes empresários americanos e outros tantos, seguram a riqueza de 3,6 bilhões de pessoas. A renda, diz o livro Capital, dos 50% mais pobres da população, foi congelada nos últimos 30 anos. Continua a mesma faixa. Enquanto a dos ricos, de 1% dos ricos, aumentou 300%. Tinha uma música popular que falava onde o pobre cada vez fica mais pobre. E o rico cada vez fica mais rico. Era só uma música popular. Mas a lógica nunca muda. Não vou cantar a música aqui. Mas se você cantou na cabeça, você... Como é que vive assim? 99% da população trabalhando pra 1%. Ficar mais rico. Enquanto a fome aumenta, doença aumenta, não tem água. No texto, Jesus fala de vários sinais. E alguns deles, você tá com o texto aberto, eu pedi pra você deixar. Rapidinho, eu vou passar por eles. No verso 8, ele fala. Haverão falsos religiosos, falsos cristos. Isso, desde que o mundo é mundo, houve. Pessoas se autodeclarando messias. Mas eu traria isso aqui como um princípio de confusão religiosa. Haverá uma confusão religiosa. As pessoas não vão saber mais como confiar, o que confiar, onde buscar a informação. Verso 9, guerras. Não tenham medo, ele diz. Não tenham medo, não é o fim, mas vai ter guerra. E cada vez mais guerras. Terremotos, sinais. Verso 12. Antes de tudo isso, tem perseguição. A igreja sempre que passa por crises. Um dos sinais de que Deus vai operando na história da igreja é a crise. Sempre que a igreja passou por crise, a igreja cresceu. Sempre que a igreja passou por crise, Deus pôde operar de um jeito único na igreja. Assim foi na história e assim será. Salomão defini isso de uma maneira clara. Ele fala assim, não há nada novo debaixo do sol. Aquilo que foi vai ser de novo. E isso em questão profética é muito real. A Bíblia é uma repetição. Tudo se repete. É o lugar perfeito que volta no final da Bíblia a ser o lugar perfeito. É a apostasia de Israel que se repete constantemente. E ela se repete hoje no nosso novo Israel. Apostasia. Deus dá liberdade. O povo usa mal a liberdade. Aí Deus manda o profeta avisar que vai ter consequência aquele caminho que eles estão seguindo. Aí o povo, alguns se arrependem, ouvem aquilo, se arrependem, jejumam, oram, pedem sinal de Deus que Deus perdoou. E aí Deus fala assim, mas eu tenho uma, além da maldição que eu dei para vocês, eu tenho sempre uma bênção, uma graça a ser estendida. Vem, vamos arrazoar, vamos conversar. E isso é assim até hoje com a nossa vida. Sua vida é uma metáfora disso. A minha vida é uma metáfora disso. Deus dá liberdade, a gente usa mal o tempo todo. Quando usa mal, a palavra vem, traz a gente de volta. E a gente volta para a rota, para saber o que é a vontade de Deus. E ele com misericórdia, atrás de misericórdia, em cima de misericórdia. Manhã após manhã, renovando isso para nós. A gente vai descobrir nesse caminho. Verso 16. Traição de pais, amigos, familiares. Talvez isso não esteja no teu contexto hoje. Sul-americano, brasileiro, onde um país religioso. Mas em países onde o cristianismo não é a religião dominante. Onde é impossível se fazer proselitismo. Falar de Jesus. Em países assim, cenas como essa acontecem o tempo todo. Gente é entregue. Parentes delatam outros parentes que viraram cristãos. Pessoas estão sendo presas. Só vira mídia quando decapitam 10. Mas isso não é pauta do Jornal Nacional. Tem a ver só com a gente. Com quem é cristão e está tentando entender o que está acontecendo no mundo. Então Jesus falou, tudo isso está acontecendo. Mas não é o fim, mas é um sinal. E quanto mais isso se intensifica, fica em alertas, ele está dizendo. E eu pergunto a vocês. Quão rápido vocês acham que muda o nosso mundo hoje? O que precisa para o mundo assim? Dá uma virada de ponta cabeça. Você acha que precisa de muitos anos? Já conversaram aquelas conversas? Lá em casa tem uma conversa que a gente repete sempre. Que é assim. O que você faria se ganhasse na Mega Sena? Todo mundo que riu já fez essa... 90 milhões. O que você faria? Aí, ah, eu vou ajudar. Eu vou fazer não sei o quê. Eu vou comprar uma casa para minha mãe. Vou viajar para a Europa há cinco anos, viajando. A gente viaja esses planos assim. Já perguntaram isso. E já também, crente, tem uma outra coisa que fala sempre. Que é assim. Você acha que dura quanto tempo esse mundo? Dura 20? Dura 30? Adventista, então, adora falar disso. Você acha que dura quanto? 20? 30? 100? Querido, você lembra de 11 de setembro? Não sei se você estava em 11 de setembro. Eu estava trabalhando na época. E eu lembro quando explodiu o avião. O meu chefe bateu no vidro. Tinha uma divisória de vidro. Ele falou assim, dá uma olhada aqui. Eu fui olhar. E o avião tinha explodido. O replay mostrava o tempo todo. Pouco tempo depois, a gente assistindo ao vivo, veio outro avião. Aí o autor do livro pergunta assim. Ele é norte-americano. E se o 11 de setembro fosse aquilo? E 12 de setembro, outros aviões explodissem em Londres? E 13 de setembro, na Rússia? E dia 14, uma bomba da Coreia resolveu se explodir no meio de Nova Iorque de novo? O que acontecia com o mundo? O que teria acontecido com o mundo em quatro dias de atitude dessas? Se só no 11 de setembro mudou todo o processo econômico, vistos, segurança, análise financeira, tudo mudou por conta de um avião. O que aconteceria se esse coreano resolvesse realmente testar um míssil nos Estados Unidos, em Washington? O que aconteceria com o mundo? Tudo pode acontecer muito rápido. Eu não sou da linha alarmista. Eu gosto do evangelho para a vida prática. O evangelho que educa para viver hoje. Só que o evangelho que educa para viver hoje, só educa para viver hoje porque tem uma lógica futura por trás. O reino só pode ser experimentado aqui e agora porque Deus prometeu que ali e além, ele seria completo. E hoje já é completo. Hoje ele já é completo na plenitude que ele é possível. Vou dar um exemplo para você. Eu te mostro aqui um copo d'água pequenininho, só que cheio d'água. Pequenininho, mas cheio d'água. E eu te mostro um copo grande e cheio d'água também. Eu pergunto, qual está mais cheio? Você vai dizer, bom, o grande, mas os dois estão cheios iguais. Pois é, o reino de Deus acontece assim. É um copo pequenininho ainda, mas está cheio, é a plenitude possível. Quando ele acontece? Quando a gente entende que como cristão a gente vive a vontade de Deus aqui na terra como no céu. Quando eu gero amor abnegado aqui na terra como no céu, a plenitude possível do que Deus está sonhando para esse mundo está acontecendo naquele momento. Vira muito mais prático você entender a vida assim. A salvação acontece quando, pastor? No futuro, quando for plenamente possível? Não, já acontece agora. Ela já é plenamente possível e sentida agora. Então eu gosto dessa mensagem. É assim que eu prego para vocês sempre aqui. Só que eu não posso deixar de falar que a gente está caminhando como sociedade para um rumo. E nós temos que estar antenado no que Jesus falou. E ele falou para os discípulos e os discípulos aguardavam ele voltar naquela época. Alguns acreditavam que Jesus voltaria antes da morte de João. Já pregamos sobre isso aqui. Ah, João, enquanto João estiver vivo, Jesus não volta. Então, ele vai voltar. Ele vai voltar enquanto João está vivo. Existia isso. De tamanha iminência que eles acreditavam que Jesus voltaria. E o adventismo nasce nesse contexto. Acreditando que Jesus ia voltar a ponto de venderem tudo. A ponto de tirar as crianças da escola. Porque ele vai voltar. Só que a crise continua. O progresso não chegou. O novo homem não deu conta de dar resposta para todas as questões da vida. E a gente está aqui hoje num templo religioso discutindo como lidar com essa crise. Eu vou dar para vocês três perigos. Possibilidades de perigos que a gente corre no meio dessa crise para responder a isso. Primeiro deles. A indiferença. Indiferença a tudo que está acontecendo. Tem uma anedota interessante de que o Sherlock Holmes contou para o Watson assim, né? Estavam numa expedição. Vocês vão entender porquê. E eles andando meia-noite numa expedição. Aí estavam dormindo. O Sherlock acorda e fala assim, Watson, o que você vê? Aí diz que o Watson olha para o céu e descreve. Eu vejo as estrelas. Eu vejo a ursa maior. Eu vejo a Via Láctea. E aí a história conta que o Sherlock diz assim, grita, seu tolo, alguém roubou a nossa barraca. O indiferença está vendo o sinal. Está vendo um monte de coisa acontecer. O que você está vendo? Ah, estou vendo a sociedade, o mundo. Ideologia de gênero. Está vendo. Ele está... Legalização de drogas, maconha. Ele está discutindo as questões. Ele está vendo. Seu tolo, estão roubando a barraca. Tem coisa mais importante para discutir. Tudo isso faz parte do reino de Deus, da lógica, do evangelho. Só que tem coisas que estão acontecendo que você tem que se antenar. Jesus já falou disso há dois mil anos. Indiferença é gente que vai para um pequeno grupo, como eu fui, e diz assim. Que bom que está tendo esses furacões agora. Porque isso é um sinal de que Jesus está voltando. Isso é indiferença. É acreditar que quer a volta de Jesus, mas perder o ponto do que é a volta de Jesus. Sendo que a gente está colocado nesse mundo, para até que ele venha, que o reino aconteça em plenitude, possível aqui e agora. Eu não celebro catástrofe. Eu intercedo, eu oro, eu dou, eu me envolvo. Indiferença é quando, de alguma forma, a gente tem, como o texto diz no verso 34, você que está com a abelha aberta, verso 21, 34. Jesus fala assim, tenham cuidado. Para que seus corações não fiquem carregados de libertinagem, de bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. A ideia aqui é uma visão cega da religião. É alguém que vive religião, pratica religião, vem para cá, tem nome no hall de membros, dizima, tem ministério, tem engajamento. Mas está indiferente? Em outras palavras, ele usa três termos. Libertinagem e bebedeiro. Os dois têm a ver com a natureza humana, instintiva. É não controle sobre a natureza humana. É não deixar a tua natureza te controlar. Tem prazeres que são positivos. Eu criei esse negócio chamado prazer. Não é ruim. Prazer não é pecado. Mas não deixe dominar você. Agora acho que tem um aqui que pega quase todo mundo. Não deixe as ansiedades da vida roubar o coração de vocês. A carreira, a empresa, os negócios. Ansiedades que a gente mesmo constrói. Não deixe roubar o coração de vocês. Jesus está dizendo assim, tomem cuidado pra que vocês não vivendo dessa forma. Ou libertina, ou bebedeira. Ele dá exemplos da nossa luta instintiva. Mas ele fala assim, não fiquem preocupados com tantas bobagens. Porque vocês vão perder o ponto. Vocês vão ficar indiferentes ao que é importante. Tem muita gente hoje que vive sobre as ansiedades da vida. Usa Deus como quase um ídolo pra atingir as metas pessoais. Pra que se livre das ansiedades da vida. Quando o coração só está nas ansiedades da vida. Conversei com um amigo essa semana. Ele falou pra mim, cara como foi forte pra mim. Eu parei de ter uma relação que eu estava tendo tão bonita com Deus. Em pouco tempo, cara, minhas prioridades mudaram. Falou assim abertamente pra mim. Em pouco tempo eu comecei a desejar um montão de coisas que eu não estava desejando. E comecei a sofrer por um monte de coisas que eu não estava sofrendo por. Aí quando eu volto pro centro, quando eu volto pra buscar aquilo que Deus quer pra mim. Aquilo parece que rearmoniza meu coração. Eu fico em paz, aí eu tenho outros desejos. Jesus está dizendo, não sejam indiferentes. Noutro lugar do pêndulo, um segundo perigo que eu acho que a gente corre nessa crise. É o fanatismo. Fanatismo traduz como uma religião cega também. Só que cega por um outro lado. E eu não falo aqui de teoria da conspiração, que tem lá suas razões. Eu não falo aqui de fanatismo, que não houve outra coisa a não ser sobre volta de Jesus, ou sobre sinais e tudo é o demônio, e tudo é uma armação. Eu não estou dizendo isso. Isso aí tem a sua lógica. Eu vi uma palestra esses dias num acampamento de jovens que me chamaram. O camarada fez lá uma palestra. Você lembra das palestras das mensagens subliminares? Da Disney? Lembra dessa? Isso aí era um mito. Isso aí lotava a JA. E aí o cara foi lá, o Banco Itaú. Está vendo esse símbolo aqui? Esse símbolo aqui. Queridos, está tudo... Tudo envolto numa guerra espiritual. O símbolo é do demônio, a marca é do demônio. O grande problema do fanático não é esse. Deus dá discernimento pra gente. Mas é que talvez alguns, ao viver tão profundamente aquilo que Deus pede, de uma maneira errônea como os fariseus faziam, passam a medir os outros pela régua da sua própria vida. Então, tão em meio à crise, só que ele olha pra você e fala assim, hum, você ainda está vivendo assim? Hum, cuidado. Sabe o Jesus está voltando do tipo, eu estou garantido, você? Essa é a lógica religiosa. Mas não me incomoda tanto isso, porque eu gosto de ver gente que tem piedade, eu admiro gente que busca, e eu tento ser alguém que busco, só que quando isso passa a ser algo que me afasta daquilo que o Evangelho propõe, eu tenho que repensar minhas lógicas. Mas o terceiro grupo me assusta mais ainda. Não é só o indiferente ou o fanático. Não confunda fanatismo aqui com o desejo intenso de fazer a vontade de Deus, ok? Porque nesse processo a gente quer fazer a vontade de Deus, muitas vezes precisa de sabedoria e tempo. Tá? Mas tem muitos grupos que, ao viverem, ao buscarem essa lógica religiosa, passam a produzir frutos que não são frutos que o Evangelho autoriza. Você sabe do que eu estou falando. O terceiro grupo me assusta mais. É o grupo que fica na superficialidade ao responder à crise. E Jesus descreveu muito bem esse grupo quando revelou a João em Apocalipse. Você conhece esse texto? Eu conheço as suas obras. Eu sei que você não é nem frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio. Indiferente. E assumisse isso. Autêntico, né? Ou quente. Vivesse algo de verdade, com paixão. Mas ele fala assim, porque você é morno, nem frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Talvez seja esse o maior perigo que a gente está vivendo nessa geração. Montando. Nós temos vários cristianismos, né? Vários adventismos que vão sendo montados, assim, a partir da minha lógica. Diz que o homem, quando começa a fazer isso, na verdade, não é ele que foi feito a imagem de Deus, mas ele que constrói um Deus a imagem dele, né? A gente vai construir o nosso próprio Deus. Na verdade, a grande idolatria é de nós mesmos. Ah, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui eu acho que já foi. A gente vai criando concessões. E eu estava lendo um livro sobre apostasia na pós-modernidade. O rapaz dizia assim, pastor norte-americano, existe alguns passos que essa geração superficial passa. Eles são cristãos, eles são ativistas, eles são engajados, eles têm espiritualidade aberta, eles são anti-instituição, eles são orgânicos, eles estão antenados, eles são tecnológicos. Essa geração está aí. Só que ele dizia o seguinte, só que eles não leem mais a Bíblia. E quando você fala de Bíblia com eles, ele fala, ah, eu acho que não é assim não. Ah, nada a ver, eu não leio mais a Bíblia. Ele fala, eu não conheço nenhum revamento e nada que passou de sério entre Deus e o homem que não foi traspassado por um profundo interesse por aquilo que Deus revelava na Bíblia. E ele diz o seguinte, o primeiro ponto que essas pessoas perdem é a devoção. E quando eu digo devoção, eu quero ampliar um pouco o conceito. Não é o checklist diário de ler a Bíblia e a meditação, o espírito de profecia. E tem gente que tem oito coisas que lê todo dia. Tem gente que só tem uma, tem gente que só lê a Bíblia. Não é isso. Não é o pacote da sua devoção diária. É a devoção a Deus. Perde a alegria, o prazer de estar na companhia de Deus. Perde o prazer da percepção de que Deus anda contigo. Eu nunca vi, ou eu vejo bem pouco, na verdade. Nunca vi é uma expressão forte, mas eu vejo bem pouco. Pessoas que abandonam a fé em meio a crises. A não ser que seja uma crise de fé profunda que questione suas bases, se Deus existe e você vá no meio do sofrimento questionar isso. A maioria das pessoas que a gente encontra e conversa que perderam a devoção e perderam a paixão e são pessoas que estão vivendo uma superficialidade em meio a essa crise que a gente está vivendo é gente que estava vivendo um momento muito bom na fé e encontrou um momento muito bom de prosperidade e bonança e quanto mais está sendo cuidado menos pensa que precisa de Deus. E nas alegrias da vida a gente vê que muita gente se esquece de procurar a Deus, de estar com Deus. Basta a primeira crise para voltar a ler Basta a primeira crise para voltar a orar Basta a primeira crise para pedir oração para o pastor Mas quando está tudo muito bem Quando as ansiedades da vida estão tranquilas Esse pastor dizia o seguinte As pessoas já deixaram de orar E é uma luta, lá em casa a gente tem uma luta de orar junto, de ter um culto junto de ter um culto separado de ler a Bíblia, de orar Alguém falou assim Mas pastor, o senhor é pago para isso? O senhor tinha que ler esse negócio e orar, mas Eu sou pago para isso, mas eu não Eu que nem você, às vezes a gente tem outras prioridades, não tem? Sou pago para isso, mas tenho Netflix Sou pago para isso, mas tenho minha agenda de vida Quero fazer minhas coisas Todo mundo tem a mesma luta Eu não sei se estou falando para a gente aqui que é indiferente ao que está acontecendo no mundo Ou que se considera alguém muito piedoso Mas talvez está na lógica errada Ou se eu estou falando para a maioria de pessoas Que se sente assim Pastor, eu preciso de mais aprofundamento Eu preciso ter mais paixão Mais devoção Eu quero me entregar mais Eu sempre tinha essa sensação De que eu precisava mais e mais e mais Até que eu fui descansando no que Deus falava para mim Entendendo que essa relação tinha que ser uma relação Mais natural Mas para muitas pessoas tem que começar de um jeito assim Eu preciso orar mais, entende? Eu preciso orar mais Eu preciso voltar a orar Aliás, eu preciso orar Eu preciso entender o que é orar Porque eu não oro Eu não sei o que é orar Eu faço lista de pedido Eu não oro Eu preciso pedir discernimento Para esse tempo que eu estou vivendo Eu preciso retomar algumas coisas no meu coração Eu não sei o que você está sentindo aqui hoje Quanta história está aqui dentro hoje Tem frequentador aqui que está vindo há pouco tempo Deve ter gente pela primeira vez aqui Tem membro aqui que está há anos no adventismo Na religião, no cristianismo Ouvindo que Deus está querendo você por inteiro Eu não sei se você sente que precisa de mais Indiferentes Fanáticos na lógica errada Ou superficiais Duas respostas que o texto traz para isso A primeira delas está no capítulo 21, no texto 36 E o texto diz assim Estejam sempre atentos E façam o que? Vigiem E orem Orem Para serem considerados dignos de escapar Dos horrores que sucederão E de estarem em pé na presença do Filho do Homem Jesus está dizendo o seguinte Tem um jeito de você lidar com isso Você precisa de mais de mim E mais de mim não se encontra apenas na observação da beleza da vida Mais de mim não se encontra apenas quando você tem percepção de que eu estou presente Mais de mim se encontra também quando você gasta tempo de prioridade Para ter vida comigo Porque tudo flui dessa comunhão, querido Tudo na nossa vida cristã flui dessa comunhão com Cristo A gente prega aqui Eu brincava um dia com um amigo que era teologano Ele dizia assim Cara, eu não sei como começar o sermão e por onde eu terminar O cara sempre termina do mesmo jeito Aí ele, como termina? Ele termina dizendo assim Você precisa de Deus E Jesus é o único jeito de você chegar lá E sabe como faz isso? Fica com ele E como fica com ele? Aí você explica como fica com ele Você sabe ficar com ele? Eu acho que eu fico Então fala o que você fala para ficar com ele que vai dar certo Ora, faz alguma coisa Percebe, pede lucidez Porque você sozinho Não dá conta desse processo Discernimento Discernimento E a segunda resposta possível Que também está no texto Verso 19 Jesus diz assim Só tem um jeito de lidar com isso tudo Perseverando Que vocês obterão vida Perseverando Que vocês obterão vida Tem gente que começa algumas batalhas espirituais Começa a tentar lidar com algumas questões na alma E desiste Tem gente que toma decisões por Cristo Lindas decisões por Cristo E desiste Eu gosto quando Jesus fala para um discípulo Ele fala assim Olha Me segue Aí o discípulo fala assim para ele Eu preciso primeiro Despedir da minha família Aí Jesus vira e fala assim Querido Quem põe a mão no arado Não pode mais olhar para trás Quem coloca a mão no arado É apto para o reino de Deus Mas não pode olhar para trás Esse que olha para trás Não é digno Do reino de Deus E eu achava essa palavra dura Aí eu fui entender conversando com um rapaz da roça Cara Como funciona o arado Arado é o seguinte Pastor É com burro É com boi Não Com arado Eu não sei como que é arado Falei Arado é o seguinte Não importa o animal Ele tem que ir para frente Se ele vai para frente Você vai e comanda ele aqui Você coloca lá e comanda E vai para frente Se você olhar para trás O que acontece O caminho vai fazer assim E pastor Só deu parar Só deu parar Se eu tiver arado Só deu parar Se eu parar para descansar No que eu volto O bicho dá um tranquinho E só esse tranquinho Já muda a rota E quando eu olho de trás Eu vejo toda Os sulcos que eu fiz na terra Eu vejo exatamente onde foi que eu parei Porque ali desviou meu caminho Falei Isso é maravilhoso Jesus era um sábio Estava falando para pessoas Que vivem em uma cultura agrícola Jesus sabia o que estava falando Para aqueles homens Ó Para ser do meu reino Tem que pegar o arado E tem que olhar para frente Não dá para ficar voltando Não dá para desistir desse caminho Aí eu entendo isso na vida de Paulo Paulo fala assim Sabe como que dá para viver Essa vida cristã Esquecendo das coisas Que ficam para trás E seguindo para o alvo É o único jeito Ele fala Eu não alcancei ainda Mas eu não vou Não vou desistir Eu vou pagar até o final Perseverança O texto mais bonito Que tem de perseverança Talvez o verbo melhor para você É permanecer Lembra desse texto? João 15 Ele fala assim Eu sou a videira verdadeira Meu pai é agricultor Todo ramo que estando em mim Não dá fruto Ele corta E todo que dá fruto Ele poda Para que dê mais fruto ainda Essa é a relação orgânica com Deus Quem está em Deus Está sendo transformado Está sendo mudado Está sendo modelado Está sendo podado Está aprendendo de Deus Alguma coisa para ser ser humano Ele fala assim Olha Permaneçam em mim E eu permanecerei em vocês Nenhum ramo pode dar fruto Por si mesmo Se não permanecer na videira Vocês também não podem dar fruto Se não permanecerem em mim Eu sou a videira Jesus lembra Vocês são os ramos Se alguém permanecer em mim E eu nele Esse dá muito fruto E aí o texto que eu mais amo Pois sem mim Nada podei fazer Não dá É indiferente Ou é fanático Ou é superficial Sem Cristo Você não consegue fazer nada E o mundo está aí Exposto Entra no site da ONU E analisa o mundo Analisa a sua vida Tenta se encaixar nessa história Hoje se fala muito De novos negócios Um novo jeito de fazer economia A gente vai tentar de tudo Com o que Deus deu de inteligência Para a gente Para tentar mudar Só que sabe o que eu acho? Que sem Ele A gente não pode fazer coisa alguma Principalmente nas questões espirituais Da alma Que só vocês que lutam sabem Só a gente que está tentando Viver fidelidade sabe Eu brinco que tem a oração do avião Eu sempre faço oração no avião Quando eu viajo para algum lugar Para palestrar Eu entro no avião E aí sempre tem alguém do seu lado Ali Eu não sou de ficar orando Com quem está do lado Sabe fazer evangelismo no avião Quer que eu oro Não, não faço isso Fico na minha Só se a pessoa pergunta O que eu faço Se a pessoa pergunta O que eu faço Acabou a vida dela Que aí eu vou evangelizar Ela para sempre Ela Sou pastor Pastor de que creche Aí o voo demora Adoro o voo que tem conexão Que a gente emenda Vai conversando Mas aí eu oro assim Senhor Estou indo viajar Vou lá pregar Vou descansar O que for Pai eu te amo É mais ou menos assim que eu oro Eu te amo Eu te amo muito E eu Não dou conta De fazer isso sozinho Não sei se eu fiz besteira Que eu já nem lembro mais Me perdoa É a oração da entrega Né? Me perdoa Eu te amo Se eu tiver que morrer Cuida da Mari Cuida dos bichinhos Mas pai Eu quero acordar E ver Jesus É isso que eu quero Eu quero acordar E ver Jesus Porque o evangelho Tira a gente O medo da morte Você sabe disso Quem crê Ainda que morra Viverá Você não tem medo de morrer Eu não tenho medo de morrer A Paulo chegou a um ponto De falar que a morte Para quem crê é lucro Vai entender essa lógica Isso é fidelidade a Deus Então eu fico em paz Só que eu entro na venda E falo Senhor eu te amo Eu estou em paz Eu quero ficar em paz Isso é entrega diária Aí eu passo O que é permanecer Aí eu vou te dar um exemplo Bem didático É fazer a oração do avião Olha que maravilha Você vai esquecer nunca mais Permanecer e falar assim Eu te amo Eu não estou dando Mas eu quero acordar E te ver Se acontecer alguma coisa Eu estou aqui Eu estou pronto Salvação é plenitude possível Não é lá quando ele voltar Quando tudo acabar Quando explodir perseguição Quando é jesuíta É maçom Essa confusão toda Que você Não é isso aí Salvação é agora E tem gente aqui Que veio hoje para cá Que ainda tem medo de Deus Que pensa que falta muito Para alcançar Merecer algo E eu sempre faço o mesmo apelo Eu vou fazer para você Vou fazer para os indiferentes Ou talvez para os superficiais Eu não quero te chamar de superficial Quem sou eu para falar isso Mas para alguém que sente Que precisa de mais Alguém que sente Que precisa de mais Firmar Abraçar Com tudo Que tem de vontade Falar Pôr energia nisso aqui Eu sou esse camarada Que estou talvez Nas preocupações da vida Eu não sei se eu estou Lutando com o que Que eu estou lutando Não sei nem Por onde começar Pastor Para você que eu quero falar hoje E quero encerrar Orando por você Eu juntei os conselhos de Jesus Do Lucas 21 Juntei num texto só E se a gente Dê isso como palavra de Jesus A gente entende que o negócio é Faz todo sentido Ele é nosso mestre Ele é o motivo Pelo qual a gente está aqui Ele fala assim Tenham cuidado Eu falo para esse grupo especial aqui Palavras de Jesus Tenham cuidado E deve ser com muito amor Que ele falou isso Muito amor Tenham cuidado Para que seus corações Não fiquem carregados De libertinagem Bebedeira E ansiedade da vida E aquele dia Veia sobre vocês Inesperadamente Estejam sempre atentos E orem Jesus está dizendo Estejam sempre atentos E orem E perseverando Que vocês vão obter essa vida Permanecendo Entregando todo dia Quando começarem a acontecer Essas coisas Façam uma coisa Levantem-se E ergam a cabeça Porque a redenção de vocês Está se aproximando Levantem-se Ergam a cabeça Jesus estava dizendo assim Não desanimem Levanta essa cabeça Menino Levanta essa cabeça Mulher Não desanime Você que é Alguém que está buscando Essa vida Com Deus De maneira séria Quero orar por você hoje Para que não seja mais um culto Nem mais um sábado Mas você pensa assim Pastor Eu vim para cá Para ouvir tua palavra Mas na verdade Eu não estou te ouvindo Eu quero que Deus fale comigo E eu comecei a entender Que hoje foi comigo Tem vezes que é com a gente Tem vezes que não é Eu sento aí Às vezes também Às vezes é comigo Às vezes parece que não é Mas tem vezes você fala assim Hoje é comigo Eu preciso mudar Mexer em alguma coisa Dentro do meu coração Que Deus possa te dar Um novo coração Que tenha mais desejo Por permanecer Para ter discernimento Para voltar de repente A ter prazer na presença dele Porque os dias Vão de mal a pior E a gente tem que se levantar Como igreja Gente apaixonada por Jesus Para fazer diferença Até que ele volte Mas só se levanta Quem está enxergando a realidade Se você precisa de oração Se você precisa de oração Renovação Reconciliação Feche os olhos Quero falar com Deus Pai Em nome de Jesus Senhor Obrigado pela palavra Que o Senhor deixou pra nós E eu Peço pra que em nome de Jesus Nesse lugar Agora Se existem pessoas Que se sentem indiferentes Ao que está acontecendo Nesse mundo Que precisam de mais aprofundamento De mais compromisso contigo Pai Eu oro pra que tua graça Alcance esse coração Senhor Que a tua misericórdia Alcance esse coração Pai Se há um marido aqui Que sente que precisa de Renovar a experiência contigo Pra trazer de volta Pra família Uma referência Uma esposa Que pense assim Um filho que esteja aqui Eu não sei Talvez famílias Que precisam se reavivar Pai A voltar a pensar E trazer de volta Tua vontade pro lar Eu oro por pessoas Que entram aqui Desanimadas Senhor Desmotivadas pela vida Lutando com tanta coisa E vendo que o sofrimento Alheio Não é talvez Tão grande quanto dela Mas aqui eu peço que Teu Espírito Santo Ilumine esse coração E que a gente peça Agora do alto Pai Nos dá um novo coração Senhor Nos dá um coração Disposto a te obedecer Pai Nos dá um coração Disposto a enxergar Com lucidez O que acontece Nesse mundo E que a gente Se envolva Do jeito certo Pai Que a gente siga Os conselhos de Cristo Atentos Vigiando Orando E olhando pra cima Sabendo que em breve Essa redenção chegará E quando o Senhor voltar Quando Cristo Jesus Voltar a essa terra Pai Que essa igreja Que essa comunidade Que a nova semente Esteja em pé Entregue Rendida E preparada Para o encontro Com Cristo Jesus Senhor Que esse lugar Seja o lugar Onde que as pessoas Que aqui pisarem Recebam esse abraço Do céu Senhor Esse abraço Da Tua graça Através do abraço De algum irmão Aqui Senhor Que a gente encontre Conforto nesse lugar Mas que acima de tudo O nosso coração Nesse sábado Sinta a alegria Da salvação E da renovação Que temos contigo Transforma a nossa vida Senhor Se alguém pedindo Perdão aqui Aceita esse pedido De perdão Como sempre aceita Pai E dá paz Pra esse coração Senhor E que ela saia daqui Motivada a ter uma semana Ao teu lado Uma semana de preparação Uma semana de vitória Espiritual Em nome de Jesus Que nós não sejamos Mornos Mas que nós sejamos Pessoas Intensamente Apaixonadas Em fazer a Tua vontade Nesse lugar Senhor Até que Cristo volte Amém Senhor Amém Vamos cantar essa oração juntos Cante Vivifica a Tua igreja Fortalece a Tua igreja Vamos ficar em pé E cantar isso juntos Essa é a nossa oração Nessa manhã E vamos orar isso Como comunidade Ao cantar Cante Fortalece Tua igreja Oh bendito Salvador Salvador Aquecendo Nossas almas Do divino Seu valor Quem derrama Sobre todo Toda nossa Que Jesus Quanta atenção Da verdade Que nos trouxerá Tua luz Mãe ofenda Tua igreja Mãe ofenda Tua luz Mãe ofenda 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 Filha, filha, filha Nossa alma, ó Senhor Santifica tua igreja Pela graça divindão Graças em ti Triunfante No conflito Volta ao mal Grande força Na jornada Me devolva Para o mal Me deseja Preparada Quando o grito Ele está Amém Que a gente esteja preparado Cada dia Lembra da oração do avião? Não esquece disso No livro Primeiros Escritos Tem uma visão A primeira visão Tem uma frase muito linda Há um caminho estreito Há pessoas que Desacreditam que é Deus que está guiando Alguns ficam cansados E dizem uns para os outros Que a cidade está muito longe Esperam nela ter entrado antes Então desanimam Mas tem um grupo Eu destaquei Diz assim Eles se conservam Com o olhar fixo em Jesus Que se achava precisamente Diante deles Guiando-os para a cidade Eles estavam seguros Porque não tiraram os olhos Jesus Que nós sejamos essas pessoas Boa semana para você Com os olhos fixos em Jesus Que haja reavivamento no teu coração Que haja a disposição De permanecer Pai Leva a gente para casa Com essa alegria linda E com essa renovação Na tua presença Senhor E que essa semana Seja uma semana diferente para nós Prepara esse povo Prepara essa igreja Prepara cada um de nós Pai Para um encontro diário contigo Diário E que essa plenitude possível Enche o nosso coração A cada dia Para a tua glória Em nome de Jesus Amém Senhor Amém Não sai sem abraçar teu irmão Sem abraçar quem te ama Tua esposa Teu amigo Dá a ele um lindo dia com Deus Boa semana E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto